Eu, pessoalmente, gosto muito desse trabalho. Ele tem um lugar muito especial no meu coração. Porque quando eu estava fazendo a Bárbara Brennan nos Estados Unidos, eu tomei conhecimento de uma técnica que investigava a criança ferida. Criança ferida quer dizer aquela parte interna do psiquismo que ficou congelada lá no tempo e a gente esqueceu dela. Mas a vida seguiu, eu me transformei, me torno adulto, mas a criança fala lá dentro da gente. A criança gosta que você conte a história repetindo, repetindo e repetindo a mesma história. Então, a técnica é mais ou menos assim. Uma forma de você falar com a criança e você repete a história dela, vai repetindo. Isso vai levando ela delicadamente para onde está a grande dor da criança. Então, não é um trabalho profundamente corporal. Não é um trabalho de você ficar curando assim, ah, o pai, a mãe, a tia, a avó. Não, são traumas que aconteceram. Pode ser um acidente, pode ser uma invasão de um adulto ou de pancada ou sexual ou de outro modelo, mas principalmente da educação que a gente recebe, repressora, porque a nossa educação é muito repressora. Então, às vezes, não é um trabalho assim de que a criança não sofreu um acidente, não foi abusada, mas a educação foi muito repressora. Então, ela é assustada, encolhida e fica lá dentro, guardadinha, escondida. E esse trabalho do curando a criança ferida é uma investigação. E quando isso acontece no ser humano, isso vai se somatizando no corpo, em traumas, em síndromes de pânico? Pode ser. Não só, também, por exemplo, rinites alérgicas, dores de cabeça recorrentes, sonhos recorrentes, medos que aparecem. Por exemplo, quantos adultos têm medo de autoridade? Nem sabe porquê, mas têm medo de autoridade. Ou quando tem que falar com o chefe, congela. Ou fica suando frio. Ou fala assim, ah, isso que aconteceu foi uma facada no meu coração. Ninguém leva uma facada no coração e não morre, né? Então, é uma metáfora. Então, nós investigamos as metáforas, que elas se transformam em sintomas corporais, na maioria das vezes. Ou sintomas de comportamento também. Então, quando nós fazemos o curando a criança, a gente não aceita uma pessoa que não esteja em terapia. Ela vai levantar pontos que depois ela tem que dar continuidade para o trabalho. É bastante, bastante importante. Eu, quando fiz as sessões com o David Grove, nos Estados Unidos, eu acessei partes do meu inconsciente, num trauma específico, que eu, durante anos de uma terapia, anos e anos e anos, eu nunca tinha acessado. Então, para mim, foi assim, sabe? E eu vejo isso acontecendo com muita gente. É como se, assim, você vem num caminho investigativo consciente. Ah, porque meu pai me bateu muito. Ou porque eu vi isso acontecer, tive um susto. Ou fui abusado sexualmente. Mata, grita, pega uma almofada, rasga, porque mata o abusador. Isso é o adulto contando a história da criança. O que é que a criança sentiu, vivenciou realmente? Esse é o foco do nosso trabalho. E através dessas vivências, você tem acesso a essa voz interior, essa voz da criança. A voz da criança, ela conta para você o que ela sentiu. E, em geral, ela conta. Claro que cada pessoa tem seu processo. Mas, em geral, uma pessoa trabalhada em terapia, ela acessa a criança com essa metodologia. Nós temos 28 anos trabalhando três vezes por ano com diferentes grupos. Somos dez terapeutas. No máximo, 24 clientes. Então, tem momentos diferentes do trabalho. De grupo, momentos de liberação corporal, meditações. E o trabalho individual com cada um. E as senhoras grávidas não podem fazer o trabalho. Porque, se ela está grávida de uma criança, ela não pode fazer essa investigação. Eu só faço esse trabalho em Salvador, onde eu tenho a equipe, que se trabalha o ano todo. Nós ficamos internados numa fazenda que é própria, porque nós precisamos de recolhimento para fazer esse trabalho. Nós começamos às sete e meia da manhã, terminamos às dez e meia da noite. Todos os dias. Então, a pessoa vem quarta-feira. A gente começa no fim da tarde. Ela já vai para a fazenda. De Salvador, o grupo organiza. Ela se desloca. Trabalhamos quarta até dez horas. Quinta, de sete e meia até dez horas. Sexta e sábado, até as quatro da tarde. Porque muita gente volta à noite para as suas residências. Esse ano nós temos três encontros. Temos um agora em abril, que começa dia 1º de abril. Embora não seja mentira. É um trabalho até o dia 4. Depois temos um em agosto e o outro no final de outubro. Comecinho de novembro, pegando o feriado, inclusive. Então, você tem interesse em fazer esse trabalho? Eu tenho sim. Está no meu cronograma de vivências de autoconhecimento. Então, se alguém tiver interesse, a gente tem um folder onde tem o endereço e o telefone da pessoa que coordena a parte organizacional. Se você puder, coloca aí. E estará no seu Instagram também, né, Ibra? É. Está lá. Tá bom. Obrigada. Obrigada.